Silvio Brito atendeu o pedido do jornalista Monteiro Neto, diretor-geral da Rede Vida, e fez a música dos 25 anos do Canal da Família. A canção destaca a estrela da evangelização, a valorização da família e o dom sagrado da vida. Silvio Brito nasceu em 10 de fevereiro de 1952. Tem uma longa trajetória aqui na Rede Vida, com programas de música e de cultura. A canção, em homenagem aos 25 anos, fazia parte da festa prevista para 20 de junho. Mas com a pandemia, o clipe será divulgado pela TV. Mas o show festivo foi adiado, destacou o jornalista Monteiro Neto. Viva a Rede Vida, o Canal da Família, a TV do otimismo, da fé e da boa notícia. Viva a Rede Vida, o Canal da Família, a TV que traz tanta esperança. Para as nossas crianças.